Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre sommelier, enólogo e enófilo. Confere aí! Começando então pelo pai da criança, o enólogo, que é o criador do vinho, né? Agora, o que o enólogo faz? Ele não é simplesmente um agricultor que entende lá do solo e das variedades de uva. Na verdade, ele é isso e muito mais, né? Ele tem que entender do solo, das condições climáticas e pluviométricas da região onde ele está atuando, das variedades de uva que ele pode ou não plantar naquela região. E aí, além disso, dessa parte de agricultura, ele também tem que entender sobre os processos de vinificação, sobre os métodos de cultivo de cada cepa. Então o enólogo tem que saber de tudo isso daí para se fazer um bom vinho. E para você se tornar um enólogo, você precisa fazer ou uma faculdade de agronomia e buscar uma especialização em enologia ou fazer direto uma faculdade de enologia, aqui no Brasil existe, inclusive, lá no Sul. E aí você se especializa e se torna um enólogo. E é lógico, dificilmente você, como enólogo, sai da faculdade e já vira um grande enólogo, né? O enólogo é uma das profissões que exige bastante conhecimento, o tal do legado, né? Você vai ganhando experiência ao longo do tempo e se tornando cada vez um enólogo melhor. E por causa dessa bagagem que é necessária para um enólogo, para ele conseguir entender cada vez melhor e dos processos e dos terrenos e das possibilidades da enologia, a grande maioria dos enólogos mais famosos do mundo é composta por senhores ou senhoras de idade mais avançada. É lógico que assim, eu conheço um monte de enólogo novo e que faz um belíssimo trabalho. É que são mais raros do que os enólogos mais velhos. É só isso. Agora a gente chegou no trabalho do sommelier. O que é o sommelier? Sou eu. Sommelier é aquele cara que também precisa ter formação. Aqui no Brasil algumas instituições oferecem a formação de sommelier. E é o cara que tem o trabalho depois que o vinho está pronto. Então até se produzir o vinho e engarrafar ele, é trabalho de enólogo. Depois do vinho pronto, já começa a ser um trabalho do sommelier. Essa profissão surgiu na França no século XVII e era o cara que transportava as garrafas e tinha a obrigação de provar a bebida antes da pessoa que comprou a bebida. Ou seja, para ver às vezes se ela não estava envenenada. Ainda bem que essa profissão evoluiu e a gente não precisa mais morrer se a bebida estiver envenenada. Aí o que faz hoje um sommelier? Ele pode trabalhar numa loja especializada, ele pode trabalhar num restaurante, ele pode trabalhar num clube de vinhos. Ou seja, em todos esses lugares que necessitam de alguém com experiência para saber sobre análise sensorial de um vinho, serviço de um vinho e principalmente harmonizações. Exemplo, eu como sommelier já formei a carta de vinhos de um restaurante. O que a gente precisa fazer? Pegar o ticket médio do público desse restaurante, pegar vinhos que tenham um valor de mercado que batam com esse ticket médio desse restaurante, pega a variedade de pratos que tem esse restaurante, aí você vai definir a quantidade exata de vinhos para combinar com esses pratos. Você pode fazer a divisão da carta do jeito que você achar melhor. Eu, por exemplo, gosto de fazer por estrutura do vinho. Então eu criei a carta de um restaurante que começava nos tintos mais leves, depois tintos de médio corpo e depois tintos encorpados. Já tem outros sommeliers que preferem fazer com divisão por país. Então isso aí é basicamente o trabalho do sommelier. Num clube de vinho, o sommelier escolhe os rótulos que você vai receber em casa. Numa loja especializada, o sommelier que pode definir os vinhos que têm que ser comprados. Então esse é o trabalho do sommelier, é o vinho pronto para frente. E agora chegando no enófilo, né? Quem é o enófilo? É você! Você é o enófilo, que assina um canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal Vinho de Bicicleta, se inscreve aí, sendo um enófilo oficial. Se inscreve aí no canal Vinho de Bicicleta. É quem aprecia essa bebida de barco, né? O vinho, quem gosta de vinho e faz anotações sobre ela, estuda sobre ela. Enfim, é o entusiasta do vinho, é o enófilo. Sou eu, é você, somos nós. Então esse vídeo foi mais curtinho, espero que você tenha gostado. E agora você não precisa mais se confundir aí, se você tinha alguma dúvida, de o que faz, né? Um enólogo, o sommelier e o enófilo. Outra coisa, alguns vídeos aqui do canal a gente fez e a gente não tomou nenhum vinho. E a gente conversou aqui, achou isso muito injusto. A produção foi uma loucura também. Falou, não, isso aí não pode falar sobre vinho e não beber. Então esse vídeo aqui também teve vinho, sim, senhor. Porque a gente é enófilo também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.